Uma vez, há muito tempo atrás, num pequeno vilarejo, existia um homem muito, muito preguiçoso. Enquanto todos trabalhavam duro para plantar, cultivar e colher para terem alimento, esse homem tentava sempre conseguir comida sem fazer nenhum esforço. Uma vez, caminhando pelo campo, ele encontrou uma casa e resolveu roubar algumas maçãs para comer. Todos no vilarejo já sabiam o que ele fazia. E assim que o dono da casa o viu, pegando as maçãs, começou a correr atrás dele. O homem preguiçoso se assustou e correu para dentro da floresta para se esconder. Enquanto ele caminhava pela floresta, ele viu um velho lobo com apenas duas patas. O homem ficou imaginando como o lobo conseguia sobreviver com apenas duas patas. O lobo não conseguia correr nem buscar comida e tinha também os perigos dos outros animais da floresta. Mas o lobo estava ali, perambulando feliz. De repente, ele viu um leão se aproximando. O homem rapidamente subiu numa árvore para se salvar. Mas o lobo ficou, porque não conseguia fugir. De cima da árvore, ele ficou surpreso ao ver o leão se aproximando. Notou que ele estava segurando um pedaço de comida na boca. E chegando perto, deu a comida para o lobo se alimentar. O homem preguiçoso ficou feliz de ver a cena. Começou a pensar que Deus realmente deve ter um plano para cuidar de todos. Então ele pensou que Deus devia ter um plano para ele também. Então ele saiu e procurou um lugar para sentar e esperar que alguém também lhe trouxesse comida. Ele esperou, esperou, esperou. Ele esperou por dois dias sem comida. Até que ele não aguentou a fome e foi embora. No caminho, ele encontrou um velho sábio. Contou para ele tudo o que tinha acontecido e perguntou. Oh, Senhor, Deus teve misericórdia do velho lobo. Por que ele não tem de mim? E o sábio respondeu. É verdade que Deus tem um plano para todos. Você obviamente faz parte do plano dele. Mas, meu filho, você entendeu os sinais da forma errada. Ele não queria que você fosse como o lobo. Ele queria que você fosse como o leão. Você vê, na vida, algumas vezes nós não entendemos bem ou entendemos errado os sinais e ensinamentos que chegam até nós. Mas não fique triste por isso. Acontece com todos nós. O importante é a gente sempre observar e aprender com esses nossos erros e usar esses aprendizados para nos ajudar daqui para frente. Eu espero que essa história possa te ajudar ou ajudar alguém que você ama. E quem sabe trazer um pouco de luz e clareza para que você possa seguir caminhos de sucesso e felicidade na sua vida. Amor e luz. Namastê. Amor e luz. Beleza. Beleza. Obrigado.